Após 27 anos, veja como está a atriz de Xena a princesa guerreira e como está atualmente Kevin Sorbo, ator que interpretou Hércules nos anos 90 Vejam todos bem-vindo para mais um vídeo no canal, se você é novo, venho sempre trazendo conteúdo diversos Mas antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreva se não for inscrito E deixe nos comentários, qual idade você começou a assistir, essas séries Em 1995 estreava o spin-off de Hércules, a lendária jornada, chamado Xena, a princesa guerreira A história se passa na Grécia Antiga, quando a ex-mercenária Xena busca por redenção pelo seu passado sangrento e turbulento Ela então viaja por toda a Grécia em busca de justiça Em seu caminho aparece a contadora de histórias Gabriele, uma jovem falante e pouco habilidosa que com o tempo se, torna o seu braço direito De vilarejo a vilarejo, Xena e Gabriele tentam ajudar pessoas oprimidas e indefesas Juntas elas vivem grandes aventuras sendo lembradas até os dias de hoje Já se passaram 27 anos desde a estreia da série A protagonista foi interpretada pela atriz e cantora neo-zolandesa Lucy Lawless Com apenas 20 anos de idade ela fez as suas primeiras aparições na TV Lucy foi eleita Miss Nova Zelândia em 1989 Filha de uma professora e o prefeito da cidade, ela precisou lutar contra a bulimia durante um período Após isso, entrou para a faculdade e fez aulas de jazz e violino Lawless até mesmo pensou em seguir a carreira de bióloga marinha Mas seus planos mudaram e ela conheceu o mundo da atuação Além de, Xena, ela também esteve no elenco das séries Spartacus, As Vés, Eviodiad e Milifis Morder Onde teve a oportunidade de contracenar com a intérprete de Gabriele novamente Lucy nasceu em 29 de março de 1968 e está atualmente com 53 anos de idade Ela é bastante ativa no Twitter e também tem um perfil oficial no Instagram Onde publica novidades sobre seus projetos pessoais e carreira Todos que nasceram nos anos 90 tiveram a oportunidade de acompanhar as aventuras de Hércules No seriado de grande sucesso, Hércules, a lendária jornada A produção estadunidense foi ao ar originalmente entre os anos de 1995 e 1999 A trama é baseada nas aventuras do semideus da mitologia grega No total, foram seis temporadas que também contaram posteriormente com telefilmes contendo os mesmos personagens Na mesma época, a série, Xena a princesa guerreira, também estava fazendo sucesso E ambas chegaram a fazer um crossover levando os fãs à loucura O personagem principal foi interpretado pelo ator que vi em Sorbo Atualmente o astro está com 61 anos de idade e tem se dedicado à carreira de ator E também produção de alguns filmes relacionados ao tema evangélico Sorbo também é bastante ativo nas redes sociais No Twitter, ele está sempre comentando sobre assuntos ligados à política em noticiais relacionadas aos Estados Unidos da América O tempo passou e assim como a interprete da personagem Xena, Lucila Oles, que vi em Sorbo também mudou bastante O ator já trabalhou como modelo e o ao seu porte físico avantajado acabou lhe rendendo o papel que marcou a sua carreira em Hércules O ator também é patrocinador e porta-voz da A WorkFit4Kids Uma associação pró-juventude que cuida de crianças Então gente, fico por aqui, espero que tenha gostado Não deixe de deixar o seu like Isso vai ajudar o YouTube a divulgar meus vídeos para outras pessoas E se for possível, aperte no botão Valeu demais e ajuda o canal com uma pequena contribuição E fico por aqui Irá aparecer um 2 vídeo no canto da tela e assistam E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto